A indústria em Guaranésia teve início no ano de 1925, pela fusão de capitais dos guaranesianos que aqui residiam, inicialmente com a razão social de Sociedade Anônima Guaranésia Industrial, não tendo a mesma muito êxito, vindo parar de funcionar dois anos depois. Quando de sua abertura, ao invés de Sociedade Anônima, formou-se uma limitada entre os então sócios da época, doutor Alberto José Alves, doutor Constâncio Pereira Dias e o senhor José Nardi, funcionando desta forma até o ano de 1943. A partir de 1943 voltou a funcionar novamente como Sociedade Anônima, tendo como razão social. Fábrica de tecidos Santa Margarida S.A., tendo como atividade preponderante a indústria de fiação e tecelagem. Uma homenagem a mim. Fábrica de tecidos Santa Margarida S.A., tendo como atividade preponderante a indústria de fiação e tecelagem.